Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou Verusa Figueiredo e este canal é VF News, um canal de informações onde eu procuro trazer aqui notícias sempre importantes para que vocês possam ficar sabendo. Bom pessoal, hoje vamos falar sobre a reforma da Previdência. Deputados preparam profusão de emendas para a PEC da Previdência. Eu estava conversando ainda hoje pela manhã com a minha vizinha aqui e ela falando por que eu abordo tanto assunto da Previdência se a Previdência ainda não foi aprovada, ainda faltam votos, debates, emendas serem colocadas para que mude alguns pontos importantes desta reforma e eu respondi para ela que devemos estar sempre de olho, sempre buscando novas notícias, o que estão querendo fazer, quais pontos que estão tendo dificuldades de ser retirado, quais pontos tem chance de ser deixado nesta PEC. Isto não é uma preocupação só dos deputados, senadores, é uma preocupação de todo o povo brasileiro, eu acredito. Porque se essa reforma passar, for aprovada, muita mudança vai ser feita, mudanças que tornarão a vida das pessoas mais difíceis, principalmente economicamente e depois de assinada, meu amigo, para voltar atrás, é outros 500. Então devemos estar atentos a cada notícia, postar aqui para as pessoas também saber, porque as pessoas às vezes não tem como entrar num blog, entrar num site, procurar notícias. Ele prefere ver aqui através de um vídeo, às vezes um vídeo até o meio com algumas dificuldades de gravação, como o meu, que às vezes tem um pouco de dificuldade de leitura, mas estou aqui para ajudar a população, para você ficar sabendo do que o governo está em busca de mudanças ou de coisas concretas para a população brasileira, que é o afetado em cheio com essa reforma. E agora vamos comentar sobre as emendas. O que eles pretendem fazer nessas próximas semanas? Deputados preparam profusão de emendas na PEC e da Previdência. Deputados preparam profusão de sugestões sobre as mais variadas, mais variados temas à proposta de emenda à Constituição. Muitas mudanças vão prometer a economia defendida, comprometer, desculpa. Muitas mudanças vão comprometer a economia defendida pelo governo, que é cerca de um vírgula trilhão de reais. Desarticulado, o governo terá dificuldades em negociar alterações mínimas durante as discussões na comissão especial. A expectativa é de que a proposta seja votada até o fim de junho. Isso é o que eles querem, mas com certeza muita água ainda vai rolar por baixo dessa pote. Pelo rumo que tornam-se as negociações no Congresso, é muito possível que a vontade do presidente Jair Bolsonaro é de aprovar a reforma da Previdência sem tantas modificações. Sejam frustradas. Ainda que os pontos atacados com mais força tenham um pouco de impacto fiscal. E a retirada deles mantém a estimativa da economia na casa de 1,1 trilhão em 10 anos. Há outros igualmente delicados e mais caros, com as chances reais de aprovação na Câmara. As preocupações dos deputados não se reúnem ao valor do benefício de prestação continuada pago aos idosos e as regras para a aposentadoria rural apenas, embora a revisão desses pontos seja crucial para que a reforma avance, a regra de transição... Oh Jesus, não era de ligar não, minha amiga. A regra de transição para os servidores públicos, mudança no cálculo de aposentadoria e pensão, equiparação de regras para polícia e regime de capitalização, são alguns dos assuntos que também serão alvo de emendas na Comissão Especial. Até agora, os deputados apresentaram sete sugestões de mudanças na proposta da emenda da Constituição a PEC de número 6 barra 2019, mas há outras dezenas prontas, com as 171 assinaturas exigidas e devem ser protocoladas nas próximas semanas. As emendas podem ser propostas nas primeiras dez sessões do plenário, a partir da instalação do colegiado. O prazo que pode ser estendido ao acordo entre a liderança, por enquanto, já se passaram quatro votações, no caso, quatro debates, desses pontos específicos da proposta. As emendas apresentadas até agora tratam de temas como regra de transição, aposentadoria especial de policiais, V4. Todos vieram de uma legenda de Centro, Patriota, Podemos, PSD, Solidariedade, PTB e DEM. Parte da oposição insiste que o objetivo continue a ser barrar a reforma por completo, mas nos bastidores tem sugestões consolidadas. É importante ter emendas sobre todos os assuntos, em várias versões, porque caso o texto passe pela comissão, sem nenhuma mudança, elas poderão ser derrotadas no plenário e aprovadas como destaque ao texto base. Já no plenário, a perspectiva de colocar todos os pontos em discussão no plenário fará com que a comissão receba emendas diferentes sobre o mesmo tema. O PPC, por exemplo, é um dele. O mais provável é que, quando a missão ao benefício seja retirada do texto, como pedem os integrantes da maioria do centrão da oposição, se for acolhida alguma sugestão nesse TO, ele continuará sendo pago aos 65 anos, no valor de um salário mínimo mensal. O governo propõe que seja pago aos 60 anos, mas até 70 anos o idoso deverá ter direito apenas a R$ 400,00 por mês. Porém, o governo tentará ganhar alguma mudança aí com as emendas no plenário. Com a repercussão negativa do texto em relação ao PPC, a equipe econômica passou a dizer que a mudança representaria apenas uma antecipação, de forma opcional. O idoso prefere receber o salário mínimo só a partir dos 65 anos ou pode escolher recusar aos 400 reais a partir dos 60. Com essa opção, não está clara no texto. Alguns deputados querem garantir que ela seja respeitada. Abre aspas. Eu acho que nós poderíamos construir essa emenda aqui. É lógico que, com o apoio da maioria desta comissão. Fecha aspas. Disse o deputado Giovanni Scherini. Em audiência pública com Paulo Guedes na última quinta-feira. Também, quanto ao PPC, parlamentares preparam a emenda para acabar com a exigência que restringe o acesso ao benefício, mas que não tem tido tanta atenção. Com o critério de patrimônio, a reforma de Bolsonaro não permite que o idoso e deficiente cuja família não tenha um patrimônio de pelo menos 98 mil reais, receba um benefício, mesmo que vivam em condições de miserabilidade. Outra emenda deve tratar da proibição de que duas pessoas da mesma família recebam o BPC com idosos ou deficiente. Já o regime de capitalização também será contestado por mais de uma emenda. Até o deputado favorável à reforma pedem que a criação do regime de contas individuais seja retirada do texto. Porque, além de exigir muito debate, é impopular e pode contaminar o resto da discussão. Abre aspa. Nós não podemos pensar em capitalização agora, até porque é um tema muito complexo. Fecha aspa. Disse Arthur Maia, que relembrou a reforma do ex-presidente Temer. Ele considerava a ideia algo tão aberto e hétero que não dá para embarcarmos nisso sem ter algum tipo de noção do que vai acontecer futuramente. As principais mudanças sugeridas até agora são Equiparar regras entre policiais militares, civis, guarda municipal e etc. Rever exigência para aposentadoria especial de quem trabalha exposto a agentes nocivos. Diminuir idade mínima e tempo de contribuição para aposentadoria rural. Propor uma nova regra de transição para servidores públicos. Reduzir idade mínima para 62 homens e 59 mulheres. Isso é uma nova emenda, uma nova proposta que vai ser proposta por alguns deputados. Por quê? Porque a proposta atual é 62, a mulher e 65 homens. Então vai ter uma nova sugestão para que o homem se aposente com 62 e a mulher 59 anos. Mudar o cálculo da aposentadoria e da pensão por morte. Sugestões que ainda serão protocoladas. Essas sugestões que eu falei antes já estão protocoladas, já estão prontas para ir ao debate na próxima discussão dos deputados. Agora essa daqui que eu vou falar agora, falta protocolar, falta os termos finais, tá bom? Retirar a mudança do PPC dos idosos. Tornar as mudanças no BPC opcional. Acabar com o critério de patrimônio para recebimento do PPC. Aumentar o limite para acumular pensão e aposentadoria. Manter a contribuição rural sobre a produção. Retirar a possibilidade de capitalização do sistema. Garantir que o sistema de capitalização não seja regido por bancos privados. Acabar com a proposta de desconstitucionalizar regras previdenciárias. E a última, desvincular regras entre servidores federais e estaduais e municipais. Essas aqui são emendas que estão propostas, que já estão prontas, mas ainda não tiveram o requisito final para estar aí sendo debatida. Mas, com certeza, logo, logo já vai estar prontinha, prontinha. Então, só esses são alguns assuntos que vocês devem ficar sabendo sobre o que está acontecendo, o que vai acontecer nesses próximos dias aí com a nova reforma da Previdência, com audiências, os deputados, os debates, o que eles estão buscando para melhorias de pontos que fazem dessa reforma ser um problema, tanto para a população quanto para o governo. Então, muito obrigada pelo carinho, pela atenção, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo, se assim, meu Deus permitir. E lembrando, vou deixar aqui no link o nome do site, a fonte, para que vocês possam ler lá com calma, caso vocês queiram conferir tudo, tá bom? Tem algo mais, porque o assunto é muito grande, mas se eu for ler aqui vai dar no mínimo uns 30 minutos de leitura e o próprio YouTube não permite isso, tá bom? Então, por isso que vai estar na descrição aí, tá? Tchau, tchau!